Coloquei meu sapatinho na janela do quintal Mas como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Bem coisa boa isso, surreal! Amado, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Breja Manilcho Você não vai encontrar aqui nenhum cantor de músicas natalinas Não vai! Só Renatão mesmo Nenhum bir somelheiro, nosso papo de bar, vem conosco descobrindo esse universo de cervejas artesanais e especiais Que é bom demais Estamos trazendo aqui a cerveja surreal Uma American IPA American Indian Pay Whale O que seria isso? É uma IPA com os lúpulos americanos Ou seja, lúpulos aromáticos, cítricos Cerveja aqui, o cheiro que já nos agrada bastante Essa belezura aqui está Principalmente Fala aí Essa belezura está com 80 de BU 80, meu Deus do céu Então aqui ela diz que é bom consumir ela entre 5 e 7 graus Mas a gente sabe que quanto mais quentinha ela fica mais gostosinha, dá pra sentir um gosto melhor E o copo, o ideal é o pint Então a gente está com o nosso pint aqui Cara, teor alcoólico 7,4, é isso que eu gosto Não é indicada para beber na praia Não, não é Não é indicada Isso, as papilas degustativas ficaram como Então aqui a gente está com o enfeite de Natal Não esqueça que o Papai Noel não esquece de ninguém Não esqueça disso Galera, a gente aí, terça-feira, logo depois do Natal, dia 26 A gente quer desejar a todos aí um Feliz Natal Um próspero 2018 Que seja de muita paz, saúde e sucesso para todos E que vocês continuem acompanhando a gente aí Puder falar para mais amigos acompanharem a gente A gente agradece Independente de religião, de credo Sintam-se abraçados pelo breja manil O que nos une é a breja e a paz É isso aí Vamos que vamos Vamos Isso aí Olha a cor dela Vou terminar o ano com 80 de BU O louco A Natal não curte muito isso não É Nossa, olha o cheiro Harmonização de uma América Rípa Aquele hambúrguer, camarada Aquela comida mexicana, carregada Natal Então, então Pimenta Você passou o revelo lá Comeu pernil Comeu bacalhau E depois do dia 26 de Natal Vai comer o quê? Um Natal Muito apimentado Pra beber a surreal Isso aí Surreal Cheirinho maravilhoso Louco 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 Cara, isso me lembra A pequena empacada Empacada e bucólica Brudes A cidade que respira luto Renato Renato Está nos devendo os vídeos que ele fez lá da Europa Pois é A gente vai fazer um especial Renato Europa Então pessoal, saúde aí Eu vou fazer um especial Maricá Considerações finais Cara Já me ganha por ter sido uma IPA Mas assim Posso falar? Agora Melhor IPA que eu já bebi American IPA que eu já bebi Insparado Que cerveja boa Nota 10 Nota 10 Posso falar? Fala Retira o que eu disse Beba na praia Beba no cinema Beba no estádio Beba em casa Beba onde quiser meu irmão Isso é surreal Cara, nota 10 Cara, está alterado de novo Caraca, muito boa Muito boa Caraca, o que ele está fazendo? Considerações Já deu Já deu Bom Média alta carbonatação A espuma Tem uma boa consistência De cor aí já quase branca Marfim já indo para branco Ela não é límpida Que seria o estilo Porém É aceito Diz que não seja filtrada Ela pode ser turva Totalmente dentro do estilo Isso é certeza Meu Deus Então galera Nota 10 Nota 10 Fábio Surpresinha para vocês agora Presta atenção Ó Mas como é que papai noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre Sem ritmo nenhum É melhor falar logo Isso é característica do Renato mesmo Então ó O que que tem pra vocês aqui ó Cerveja Uma Uma? Uma cerveja de qualidade Não Desce uma Desce uma Você viu o vídeo lá do ano de piedade É Garçom Desce uma Então olha só pessoal Quem comentar aí Falando por que que você curte o Breja Maníacos A frase mais bacana a gente vai mandar pra vocês A cerveja Beleza? A cerveja e o copo O kit aqui da Uma Então em parceria com a Uma Que a gente se Deus quiser A gente vai gravar em 2018 A gente vai Sortear isso aqui pra vocês O copo bem maneiro E uma Coach Beer Que é a Uma Beleza? Então Comenta Aqui Embaixo Fala Por que que você segue o Breja Maníacos E se você quiser ainda Fala mais um pouquinho Que a gente pode melhorar Fala Que isso daí a gente tá querendo sempre Fazer o melhor pra vocês Tá? E Lembrando aqui Se for Dirigir Não beba E se for Beber Chama a gente Chama a gente Feliz Natal Feliz 2018 Gente Fica com Deus Beijo